Meu nome é Amanda e eu sou aluna do curso de teclado gospel. Eu sempre quis aprender a tocar teclado. E quando eu decidi começar a estudar, eu não sabia nem por onde começar. Então eu fui procurar no YouTube e eu procurei pelo assunto que eu me interessava. Eu queria aprender a tocar para tocar na igreja. Então eu fui para o YouTube e digitei lá, Innos da Arpa, videoaulas de Innos da Arpa. E aí apareceu diversos vídeos ensinando Innos, né? Mas eu fui assistindo e eu não conseguia entender muito bem os conteúdos. Porque por ser iniciante, alguns ensinavam a melodia, mas não ensinavam o ritmo. Outros não ensinavam a posição das mãos, outros ensinavam o acorde. Sempre ficava faltando alguma coisa. Foi então que pesquisando eu descobri e cheguei no canal do Melodias e Riffs, no canal do Kia. E quando eu descobri o canal, que eu me inscrevi, eu vi que tinha inúmeros vídeos ensinando a tocar os hinos da arpa e outros hinos. E eu gostei muito do conteúdo porque era muito simples de entender e ao mesmo tempo muito completo. Porque ele ensinava não só a melodia, mas ele ensinava o ritmo também. Ele ensinava como montar os acordes. Ele ensina a posição dos dedos na hora de tocar e eu achei ele muito bacana. Então eu comecei a estudar, comecei a maratonar no canal. Eu assistia, eu passava o dia todo assistindo os vídeos dele. Com algum tempo depois, continuando acompanhando o canal e as lives que tem um conteúdo muito bacana, ele abriu o curso intensivão de teclado gospel também, totalmente gratuito. E eu me inscrevi nesse intensivão, aprendi bastante coisa. E depois do intensivão, ele lançou o curso do teclado gospel. E eu pude adquirir esse curso. Eu já conhecia o método dele pelo canal, pelas lives. Então eu estava ansiosa por esse curso. E eu adquiri o curso, eu comecei a estudar. E com os dois meses treinando, aprendendo com as videoaulas dele, eu me arrisquei a tocar na igreja. Eu conversei com o meu pastor, perguntei pra ele se eu poderia começar a tocar os vinhos da harpa. E ele aceitou, ele permitiu. Então com os dois meses treinando, eu já me arrisquei e já comecei a tocar os vinhos da harpa. E o curso é muito bacana, tem muito conteúdo legal. Ele aborda vários temas, vários assuntos muito importantes, desde o iniciante até o avançado, pra você se tornar um músico independente. Eu sou iniciante ainda, mas tudo que eu aprendi, tudo que eu consigo tocar hoje foi graças ao canal do Melodias e Riffs, graças ao professor Kia. E é o curso que eu adquiri. Eu sei que tem muita coisa ainda pela frente, mas eu posso dizer que o curso é muito bacana e eu sei que eu vou aprender muito ainda. Vou cantar só um pedacinho. Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de 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 novo